Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, Edmar Reis. Estamos saindo aqui da Praia do Quilombo, aqui em Penha. Dia muito bonito, maré muito baixo. Pramo da Avenida da Cocorói. Vamos até aqui na Praia Alegre. A Igreja Nossa Senhora de Penha. Praia da Bacia da Bombói, Praia da Saudade. Aqui na região. Entra aqui à direita. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Um blogzinho aí, pra todos. Aqui ó, nesse pátio aí, é onde foi feita a festa Fenamar. Festa do Marisco e da Ostra. Quem venha foi agora, no mês passado. Pissarras ao fundo. Bem-vindo à Praia Alegre. Um dia sensacional. Olha isso aí. O pessoal já andando de Jetski já. Aproveitando esse céu azulzão. Maré tranquilíssima. E a gente dando uma voltinha. Aqui em Penha. Que show, né gente? Que show, né? O pessoal pescando. Divertindo, aproveitando. Curtindo a vida. Com certeza é campeonato de pesca. Lá no Gravatar também deve ter hoje. Já que a gente vai lá. Vídeo novo no canal daqui a pouco. Olha o pessoal do pedal. Estamos na Praia Alegre. Centro de Penha. Limite com Pissarras. Olha Pissarras ali. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ativa aí o sininho das notificações. Fortalece. Ajuda muito. Olha Itacolomi Home Club. Tem que alugar pelos maiores sites de aluguéis da internet. N. Pitre. Vágo. 2, 3 milhas. Onde Navegantes foi eleita. A melhor cidade para se hospedar e viver em Santa Catarina. A melhor cidade para se hospedar e viver em Santa Catarina. Temos esse privilégio aí né. Temos esse privilégio aí né. Temos esse privilégio aí né. Temos que ver. Veja o pessoal aqui na rua. Praticamente é um cais né. Onde tem a galera aqui da marina de Pissarras e tudo mais. Olha isso aí Rio Pissarras Galera pescando Tá tendo algum campeonato hoje, né? Aí o barcão da Vonicam Já andei Aconselho quem tem vontade de andar, de andar Andei lá navegantes Na procissão da Nossa Senhora dos Navegantes Muito gostoso, muito bom Andamos toda hora lá O mole daqui da cidade A urbanização do mole É lá Joaquim Ladislau Pires Inaugurada em 2010 Área de camping E assim estamos aí, pessoal Quem gosta, deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Sempre fortalece e ajuda muito Nos conteúdos Prime, Balneário Pissarras Olha aí Marina Fiorget Os barcão dos caras aí E ali o barcão do Capitão Gata Lá em Balneário também tem Olha aí as lanchas Albatrosa, Primos Olha isso aí Que show, né? Deixa aquele like Se inscreva no canal Sempre ativa o sininho das notificações Pra ajudar a gente aí Cada vez mais Pra vocês ficarem informados Nos vídeos Nossa, que foram Sendo postados Valeu Uma boa semana Um bom final de semana Curta nossos vídeos Fui Valeu Nossa moto vlogzinho Um bom final de semana Valeu Valeu pessoal Até mais Um bom final de semana Um bom final de semana